Fernando Henrique Costa, assessor especial do gabinete do prefeito, foi nomeado para ocupar a Secretaria Municipal de Educação de forma interina. Ele vai manter os dois cargos, mas segundo o município, com apenas um salário. A troca no comando da pasta aconteceu após a Câmara Municipal de Divinópolis instaurar uma CPI para investigar denúncias de superfaturamento envolvendo compras de brinquedos e materiais para escolas da cidade. Relacionados a compra de carteiras, laboratórios escolares e vários outros itens superfaturados. Entre as situações investigadas pelos vereadores está a compra de 515 notebooks, que no mercado custam R$ 2.500 cada, mas foram adquiridos pelo município por mais de R$ 4.000. E ainda a aquisição de 30 kits de laboratórios, cada um com um preço de R$ 50.000 e os playballs, estes brinquedos que custaram R$ 10.000 a unidade. Este brinquedo foi instalado em todas as escolas municipais. Foram 129 brinquedos deste aqui adquirido. O que assusta os vereadores neste momento é que cada brinquedinho deste aqui, cada playball deste custou R$ 9.990, cada um. Em entrevista ao jornal Agora, o deputado estadual Cleitinho, irmão do prefeito de Divinópolis, disse que o município errou e criticou as compras feitas pela Secretaria de Educação. O que eu vejo ali, com toda humildade de falar isso, é uma incompetência. Porque o que tinha que fazer? Tinha que ter analisado melhor e fazer esse brinquedo que eu não vou comprar. Então, você não tem como eu falar quem que foi agora, que está tendo o processo administrativo e a CPI também, quem que foi alguém lá na parte técnica da educação que fez a compra. Mas eu vou falar por mim, se eu tivesse que comprar, você está entendendo? Então, assim, eu estou vendo isso. Eu não estou vendo essa questão de que teve desvio, que teve... Isso, apesar de que a CPI foi investigar agora, para saber se tiver gente, que pula quem tiver feito o marco de errado. Estou aqui para julgar porque eu não perciper de nada. Então, eu vendo o que está acontecendo, pelo que me passaram, para mim foi incompetência. O secretário interino da Educação, Fernando Henrique Costa, não gravou entrevista para falar sobre a atual situação da pasta. O deputado Cleitinho também criticou a nomeação e disse que ele deve ser afastado. Tem que arrumar alguém que é da competência da pasta. Não que eu não seja incompetente, não estou falando isso. Mas ele é criminal, né? Ele é advogado criminal. Acho que a formação dele que ele tem é essa. Ele não tem a formação acadêmica dentro da educação. Então, que procure urgentemente alguém para ficar na secretária de educação até que resolva a situação do André.